E olha, na final do Campeonato Piauiense Sub-17, que aconteceu no estádio do Indolfo Monteiro, Cap 1 Fluminense 0, teve homenagens, é, para ex-atletas do futebol piauiense. Confira! A CEMEL aproveitou a final do Campeonato Piauiense Sub-17 para homenagear ex-atletas do nosso futebol, que muito contribuíram para o sucesso dele nas equipes onde jogaram. O secretário da CEMEL, Afrânio Neto, entregou placas de agradecimento, reconhecendo em cada uma a importância de ser um ex-atleta. Isso foi uma conversa nossa com o vereador Renato Berger, com o Biano, o pessoal da CEMEL. Eu comecei a andar em estádio de futebol ainda muito jovem, com o meu avô Riverino, sou riverino também. E são esses atletas que fazem a nossa memória, eles nos deram grandes alegrias. E eu fico muito feliz de, com o secretário da CEMEL, poder fazer essa singela homenagem a eles. Netão, ex-zagueiro, e Batistinha, ex-atacante, foram alguns dos homenageados. Batistinha, mesmo sem jogar bola, continua sendo homenageado, recebendo homenagens especiais. É, então, eu acho que a gente só tem que agradecer ao secretário Afrânio da CEMEL, ao Renato Berger, e à federação por essa homenagem, sinal que estão reconhecendo o trabalho que a gente fez como atleta. E a gente fica muito grato por ser lembrado, eu acho que quando a gente é lembrado, eu acho que a gente só tem que agradecer, porque é difícil você ser lembrado quando ainda é vivo, né? E a gente está recebendo essa homenagem vivo, para mim é uma gratificação imensa. E a gente está recebendo essa homenagem vivo, né? A gente está recebendo essa homenagem vivo, né?